Fala galera! Aqui é uma rede de supermercados, Rue Vigo, a gente está passeando de novo pelo bairro de San Fuá, aqui a gente está vendo os prédiozinhos, são muito parecidos todos e a gente está entrando e saindo das ruas para ver qual a gente gosta, se tem muito apartamento para alugar e onde a gente poderia escolher. É relativamente perto da faculdade, não dá para ir a pé, a gente tem que ir de ônibus, mas passa ônibus toda hora e é isso, o dia está bonito, de sol, a gente já está sem casaco E é isso aí pessoal, vamos dar uma olhadinha por aí